Bom dia. O sucesso pode ser um estágio para o declínio da empresa, pois do sucesso decorre o excesso de confiança, sendo que este comportamento, quando está impregnando os gestores, tem indicadores bem claros. A arrogância é uma das primeiras evidências a surgir. O sujeito sente-se com direito ao sucesso, de onde decorre, então, uma queda na orientação para o aprendizado. Ele acha que sabe tudo, minimizando também o papel da sorte. Acha que tudo é fruto da competência, esquecendo que a sorte também é um componente importante. A disponibilidade de caixa alta e fácil relaxa a disciplina de custos. Tudo é pouco, ou é barato, ou não vale a pena cortar. Se inventa outros negócios secundários, tirando o foco do negócio principal. Pensa que, como está bem, pode inventar negócios paralelos que lhe tiram tempo e dinheiro, dando então as costas para o negócio principal e lhe tirando capital. É cometido pelo desapego arrogante, isto é, tudo e todos passam a ser irrelevantes ou incapazes. Coloca interesses pessoais acima dos da empresa. Se dá ênfase no que está certo, minimizando as coisas erradas. E, finalmente, procura culpados em vez de problemas. Então, muito cuidado, o sucesso pode tornar-se a antessala do fracasso. Tenham todos uma boa semana.